Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cinco jovens com seus sonhos conquistaram o Brasil e se tornaram o maior fenômeno da música brasileira. Utopia pra gente é tudo, tudo é utopia. Acabou a banda utopia, agora nós somos mamonas assassinos. Eu falei, vocês não vão tocar isso, né, porque isso não vai dar certo. Isso vai explodir, isso vai ser o maior estouro do país. Pô, a chance da vida, né, meu? Inclusive, joão... Isso é nome de banda? Que era fuga de aeroporto, era fuga de palco, era fuga de hotel. Mamonas pra sempre. O filme com cenas inéditas gravadas pela própria banda. As paixões, as músicas, a irreverência. É o seguinte, por exemplo, criança quando ouve a música fala em suruba, criança sabe o que é. Este membro, I can't believe in fuck myself. E ele disse que o Brasil é um foguete indo para o céu. É o mesmo que eu, 104 vírgula alguma coisa privada é fêmea de quem faz a bosta não ser sucesso. Não tenho medo nenhum do futuro, mesmo porque ele não me pertence. Tatu Filmes apresenta Mamonas pra sempre. A história da banda que marcou para sempre os nossos corações. Os Mamonas voltaram, agora pra sempre. A história da banda que marcou para sempre.